A escolha do delegado da Lava Jato para a superintendência do Rio agradou os delegados da Polícia Federal, diminuiu a resistência em relação ao novo diretor-geral. Essa água na fervura, será que é frio o suficiente para manter o ânimo calmo da Polícia Federal e tirar o foco da suspeita de interferência do presidente Bolsonaro na corporação? Olha, eu acho que é pouco. É pouco porque essa fervura, inclusive, está dentro de um caldeirão maior, que fala da instabilidade que o comportamento do Bolsonaro tem gerado na instituição federal. A pergunta que uma pessoa pode fazer de cara, estando de fora, é assim, afinal de contas, por que essa fúria de mexer na Polícia Federal? Assim, se o argumento não é técnico, do tipo, fulano era incompetente, deutrano era corrupto, e aí a gente vai mudar, por que tinha que mudar? Por que, de repente, tinha que mudar? Eu acho que a primeira pergunta que qualquer pessoa deve se fazer é essa, por que tinha que mudar? Segundo lugar, o argumento que o Bolsonaro usou, acho que ontem de manhã, ele até comparou que o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro tinha, ele não usou a expressão, mas o que ele estava dizendo era isso, tinha caído para cima. Ele comparou até se um chefe de um exército tal fosse promovido ao segundo das Forças Armadas em Brasília. Ou seja, isso como argumento de que ele não tem intenção de mexer na Polícia Federal. O argumento é falacioso, porque qualquer pessoa pode cair para cima, estou falando como hipótese, isso não significa nada que não tenha interferência, entende? Então, eu tenho a impressão que permanece o mal-estar, o mal-estar está na origem, e aqui não se trata de, acho que o Moro até agora não apresentou nada de tão diferente do que se imaginou, mas acho que o mal-estar permanece. É muito claro a irritação do Bolsonaro e a preocupação dele em mexer com a Polícia Federal. E a pergunta é, por que mexer na Polícia Federal se não for razão técnica? Se não é razão técnica, é política. Então, a gente já vê uma Polícia Federal sob ataque político e politização, sim, e ela perdendo, aparentemente, uma autonomia em relação ao Bolsonaro.